Errou, errou, tá vendo? Agora a gente se perdeu. Eu entrevida no celular. A blogueira é ela, mas quem tá me entrevistando era eu. Perdi a rua que era pra gente entrar. Agora o rapaz tá dando uma rua tão grande aqui. A rua bem pertinho. Meu Deus do céu, que morriso. Eu vou ficar na minha porque eu já tô nervosa, que eu não posso fazer, não posso ficar nervosa por causa que eu vou fazer a minha círculo aqui no olho. Eu não sei não. Que danação foi essa não? Eu não sei o que eu vim mexendo no celular. Nem eu, nem eu tava mexendo. Era a mão certinha do filhinho. Minha gente, chegamos aqui, ó. Ela perdeu a gente. Ela nos perdeu. Eu vou parar por aqui porque eu vou entrar agora, tá? Minha gente, eu vou botar a máscara, mas ela perdeu a gente. Tô tão boa com ela. Chegamos, minha gente, na clínica depois de muito andar. A gente chegou. Ai, daqui mais um pouquinho eu vou entrar, né, pra me preparar. E até que, enfim, tirar essa carne que veio crescer no olho. Tanta coisa pra crescer, mas tudo bem. O cabelo, né, na mãe? O cabelo grande, eu não cresço. Eu sou uma carne crescida no olho, então é parabéns. E ela é a minha companheira, minha gente. É a minha companhia, né? Tem que ter uma acompanhante e é ela. Nós de uma vida dessa vida. Gabi tem três crias. Ricardo viajando, então, foi eu e ela. Agora perdeu o caminho, tudo bem. O caminho que era bem facizinho. O carro já entrava, a gente fez uma rodeio. Porque eu errei. Ela veio a acompanhante e é uma mais velha dela. É ele, irmã. É a minha mãe, minha gente. Brincadeirinha. Aqui, a gente se parece, a gente parece em Cuna. Olha a nossa testinha. Era que deu o olho dela. Só errou a testinha, porque o olho que é bonato. Que mereço. Pronto, gente. Terminou. Tudo ok. Tudo beleza. Foi ótimo. Estou aqui com curativozinho. Mas faz parte. A noite eu já posso tirar, tá? Só passando para dizer que foi maravilhosa a cirurgia. Ela ainda, gente. Gente, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Se você é jovem ou adulto com mais de 15 anos e por algum motivo largou a escola no ensino fundamental ou conhece alguém, chegou a oportunidade perfeita